Nas imagens já passam das 8 da manhã, mas as nuvens carregadas obrigaram os motoristas mais corajosos a trafegarem com os faróis acesos. Em algumas ruas, a enxurrada mais parecia um rio cortando a cidade. Por este beco, era impossível alguém se deslocar, tamanho o volume de água. Na Câmara Municipal, o plenário virou uma piscina. Nesta avenida, os carros tiveram de esperar a inundação diminuir. Do calçamento, poucos paralelepípedos escaparam da força da chuva. Neste ponto, o pavimento cedeu e, por pouco, um buraco não causa um acidente envolvendo um caminhão. De acordo com a Prefeitura de Brumado, apesar da intensidade, o temporal não causou desabamentos nem deixou desabrigados. A previsão é de que o período chuvoso só termine no sábado.